Como escolher um chocolate low-carb? Meu nome é Patrícia Góes, eu sou professora de culinária low-carb e também sou fisioterapeuta profissional de saúde e estou aqui sempre para te ajudar a ter uma vida mais feliz, mais saudável, controlando a glicemia, afastando de você a resistência à insulina e diabetes tipo 2. Nesse vídeo eu vou te ensinar como escolher um chocolate low-carb de verdade. Quero que você pare de cair nas armadilhas que são inúmeras, que estão por aí e eu quero que você saia daqui com toda a segurança para pegar qualquer chocolate e dizer esse aqui é bom para mim, esse aqui não é tanto, esse aqui está descartado. Então vamos lá. O grande problema de não saber escolher o chocolate certo é que a gente cai em armadilhas, como eu falei antes e eu mesma já caí antes de ter o conhecimento que eu tenho hoje. A minha mãe foi diagnosticada com diabetes tipo 2 há mais de 15 anos, eu não sei exatamente 15, 16 anos. E naquela época nem se falava de low-carb e eu não imaginava nem o que era isso. Eu sempre achei que eu era saudável comendo ali arroz integral, pão integral, aquelas coisas que são cheias de carboidrato ultraprocessados e que eu achava que estava tudo bem. E o chocolate que eu consumia e que eu comecei a comprar para minha mãe, já que ela ficou diabética, era o chocolate branco diet, porque ela sempre gostou muito do chocolate branco. E aquele chocolate branco diet que eu comprava para ela, ele tinha, ele tem, eles têm um adoçante que é quase igual ao açúcar. Então, sem o conhecimento certo, eu estava dando para minha mãe algo que eu achava que era certo, que estava contribuindo, quando na verdade eu estava ajudando a piorar o quadro dela de diabetes tipo 2, em que a base dessa doença é a resistência à insulina. Ela estava com uma grave resistência à insulina e eu estava dando para ela um bombom rico em um adoçante que piorava a resistência à insulina. E isso porque eu não fazia ideia de como analisar um chocolate, de como analisar uma embalagem para escolher o chocolate certo. E eu quero que você não cometa esse erro e aprenda a analisar e escolher o seu. Eu vou te ensinar então como escolher um chocolate de qualidade e principalmente como identificar os lobos em pele de cordeiro. Tem muitos. A primeira coisa que eu sempre analiso é a porcentagem de cacau do chocolate. Eu nunca consumo chocolates com menos de 70% de cacau. Isso significa, né, quando você vê a porcentagem, o que tem que vir na sua cabeça? Quanto maior a porcentagem de cacau, menos açúcar ele terá. Essa porcentagem, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um chocolate que é bem comum, né, que tem aí em farmácias, no mercado, pra você aprender com um exemplo. Esse chocolate aqui, ele tem 70% de cacau. Significa que esses outros 30% são os outros ingredientes dessa fórmula. E geralmente, esse outro ingrediente é o agente adoçante dele. Então, quanto mais porcentagem de cacau, menos açúcar, menos adoçante ele terá. Se você compra um chocolate que é 40% cacau, esses outros 60% provavelmente vão ser de açúcar ou adoçante. Quanto mais cacau, melhor. A segunda coisa que eu analiso é a lista de ingredientes. Um chocolate saudável, ele vai ter poucos ingredientes ali na lista. E serão ingredientes conhecidos, muitos deles provenientes do próprio cacau. E mais um agente adoçante, que pode ser açúcar ou adoçante. Você vai sempre ler a lista de ingredientes. Então, você pode encontrar ali, massa de cacau, nibs de cacau, cacau em pó, manteiga de cacau, licor de cacau e outros derivados do cacau. Se você tem ali vários derivados do cacau, você sabe que tudo que está ali é parte do chocolate. Então, resumindo esse segundo passo. Um bom chocolate, ele vai ter derivados do cacau e agente adoçante. Dois tipos de ingredientes. Derivados do cacau mais um agente adoçante. A terceira coisa que eu analiso, que também está na lista de ingredientes, é com o que foi adoçado aquele chocolate. Nós temos duas opções, chocolates que são adoçados com açúcar, chocolates que são adoçados com adoçantes. E dentro dos adoçantes, temos vários tipos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. E aí você vai pensar assim, com adoçante é melhor que com açúcar? Depende, né? Tudo vai depender de quem é você, qual o seu grau de resistência à insulina, se é diabético tipo 2, está controlado, descontrolado. Mas depende principalmente de quanto chocolate você consome e qual a frequência. Se você todo dia come uma barra de chocolate, aí vai ficar complicado, né? Você usar um chocolate com açúcar ou adoçante. Porque aí tem um problema de quantidade mesmo. Mas se você usa esporadicamente um quadradinho ali depois do almoço, né? Um pedacinho, vai fazer pouca diferença, né? Se você usa um chocolate adoçado com adoçante ou com açúcar. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de chocolates com alto teor de cacau. Se tem alto teor de cacau, a porcentagem de açúcar dele é muito baixa. E numa porção pequena, é muito pequena mesmo a quantidade de açúcar. Eu falo isso porque muitas pessoas provam os chocolates 70 adoçados com adoçantes. E nós temos opções, né? No mercado hoje. E não se adaptam com a mistura do adoçante com o chocolate. Então, consumir um chocolate alto em cacau com uma pequena quantidade de açúcar em pequenas quantidades, talvez seja uma opção para essas pessoas. Sempre com juízo, hein? Não distorça as minhas palavras. Deixa eu dar o exemplo novamente desse chocolate aqui. Vamos fazer uma análise dele completa. Quando eu olho aqui na frente, eu vejo que ele é dark 70% cacau. Beleza, ponto 1. Segundo ponto, lista de ingredientes. Eu vou ler para você. Cacau, massa de cacau, manteiga de cacau, cacau em pó, inibes de cacau e açúcar. Então, esse é um chocolate 70 adoçado com açúcar. Mas você viu que na lista de ingredientes ele tem só derivados do cacau e açúcar. Ok. Analisando aqui a tabela nutricional, ela me mostra que cada quadradinho desse chocolate tem cerca de 3 gramas de carboidratos. 3 gramas, bem pouquinho, por um quadradinho. Agora, se você resolver consumir a barra completa de uma vez, você vai estar consumindo aí por volta de 24, 25 gramas de carboidratos. 24, 25 gramas de carboidratos são mais ou menos aqui 5 pacotinhos de açúcar. Então, aí já é muito. Então, lembra, tem a ver com a quantidade e a frequência que você consome também. Não é porque é chocolate 70, que é low carb, que dá pra gente perder a mão quando a gente pensa em controle glicêmico e também em emagrecimento e outras questões de saúde. Caso você queira também, você pode optar pelos chocolates adoçados com adoçante. Adoçante. Existem boas marcas hoje, né, no mercado e você consegue achar chocolates adoçados com eritritol com sabor que é bem gostoso, inclusive chocolate branco low carb. Quando você pensa em adoçantes, você tem sempre que analisar qual adoçante tá ali. Eu vou te contar uma coisa que eu não sei se você já sabe, mas existe um adoçante que eu citei lá no comecinho aqui do vídeo, que é utilizado em produtos zero, em produtos diet, ou seja, produtos que são voltados, né, para as pessoas que estão tentando controlar diabetes e pré-diabetes. Esse adoçante, ele é permitido pela nossa legislação, né, nesses produtos e ele eleva a glicemia e a insulina quase igual ao açúcar. É isso mesmo. E como esse adoçante, ele tem um poder adoçante menor que o açúcar, quando uma fórmula, por exemplo, de um chocolate branco diet é preparada, vai ser, né, adicionado ali, adicionada ali uma quantidade muito maior desse adoçante quando a gente compara com o açúcar. Então, na verdade, aquele chocolate diet adoçado com esse adoçante é tão prejudicial para a glicemia quanto o chocolate adoçado com açúcar. Esse adoçante é o Maltitol, que eu apelidei já há alguns anos de Maltitol, porque ele tá em tudo quanto é produto diet, zero, nos confunde. E é esse mesmo adoçante que eu te contei lá no começo, daqueles bombons que eu comprava para minha mãe, era o danado do Maltitol que tava ali e ele tá muito presente. Tudo quanto é produto diet, zero, que é doce, você vai lá olhar, tem Maltitol. Outro que é muito, muito presente também em produtos diet é a Maltodextrina. Tem diversos produtos adoçados com Maltodextrina, que nada mais é quando você ingere que açúcar, um amido, né, um polímero de glicose que você ingere e só a insulina igual um foguete. Então, Maltitol e Maltodextrina também estão aí nos chocolates, que estão direcionados para quem tá tentando controlar a glicemia. Eu sei que parece loucura, é uma loucura mesmo, mas é uma coisa permitida pela legislação. Então, a gente tem que conhecer, estudar, aprender para escolher, né, as coisas que a gente vai ingerir no dia a dia. Então, fica aí esse alerta sobre o Maltitol e a Maltodextrina. Quando você tem chocolates, então, com grande quantidade de cacau, né, de 70% para cima, adoçados com alguns adoçantes, fica tudo bem. Então, esses adoçantes são tritol, eritritol, estévia, talmatina, monk fruit, isomalt, são adoçantes que não alteram a glicemia ou alteram muito pouco e que são bons, né, para o seu chocolate. Um último ponto que, se você gosta muito de chocolate, talvez esse ponto seja muito importante para você, é a qualidade dos derivados de cacau daquele chocolate. Hoje, nós temos, né, marcas maravilhosas no nosso país, que é um grande produtor de cacau. Marcas que trabalham a qualidade da amêndoa do cacau para o chocolate. E essa qualidade que é preservada, ela traz para a gente também toda a preservação daqueles compostos saudáveis do chocolate, os antioxidantes e tantos outros, né. Então, se você gosta de chocolate a esse ponto, tem uma marca que se chama Cacau Dourado, uma marca mineira como eu. Então, eu aprecio, eu admiro muito o trabalho dessa empresa, que é uma empresa familiar, que eu conheci de perto. E eles fazem chocolates low carb com cacau selecionado e também com adoçantes, né, tem uma linha low carb. Isso para quem aprecia também essa outra parte de ter um cacau com uma procedência mais conhecida e tudo mais. Eu vou te contar aqui quais são as marcas que eu mais uso, né, no dia a dia, tá? Então, vamos lá. Para comer aquele quadradinho ali, depois do almoço, no dia que eu tenho vontade de um chocolatinho, eu uso bastante esse aqui, que é um chocolate fácil de encontrar, né. Então, eu sempre tenho uma barrinha aqui, eu como um quadradinho, o Dandam como um quadradinho, ele toma o cafezinho dele, às vezes eu tomo também e tudo certo. Mas é aquele acordo, né, um quadradinho na TPM 2 e é isso. Os chocolates que eu uso para, por exemplo, preparar cobertura de bombons, fazer os meus brigadeiros low carb, fazer os meus bolos e tudo mais. Mas eu tenho gostado bastante desse aqui, que é a marca Haraldi, é a linha Unique da Amazônia. Olha só os ingredientes dele. Massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau. Ele tem um emulsificante aqui, que é a listina de soja, mas eu não uso com frequência. Então, eu acho ele bom para fazer a temperagem e tudo mais. E ele é 70% de cacau. Então, ele tem bem pouquinho, bem pouquinha quantidade de açúcar. E tem, né, o granulado e as gotas de chocolate, que são maravilhosas. Quando isso aqui apareceu no mercado, eu fiquei muito feliz, porque era muito difícil a gente usar granulado e gotas, que às vezes eu uso um pouco mais nas receitas. Imagina um brigadeiro low carb, ele é todo coberto com granulado. Um granulado industrializado é a pior mistura que pode existir, porque gordura hidrogenada, açúcar, cacau de qualidade ruim. Quando apareceu o granulado e as gotas de chocolate low carb, eu fiquei muito feliz. Então, eles são adoçados com eritritol e a lista de ingredientes é idêntica dos dois. Cacau, que é massa de cacau, manteiga de cacau e eritritol. Só, eles são da marca Gobeche e eu sempre compro na Loli Cerealista, que é a loja onde eu compro todas as minhas farinhas, todos os meus produtos e que tem também o granulado e as gotas. Loli Cerealista, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Tem cupom de desconto lá pra vocês também. E eu vou deixar aqui embaixo pra você aproveitar quando você for comprar suas farinhas. compre também seu chocolatinho pra provar, pra passar o brigadeiro, cobrir um bolo, colocar nos cookies. Então, é uma ótima alternativa pra esse toque. E o chocolate branco, que eu não tenho aqui agora porque acabou, tá no caminho do correio pra cá, é o chocolate branco da marca Cacau Dourado, que é essa loja que eu te contei, que tem o cacau de procedência conhecida e todo aquele, prepara aquele carinho com o chocolate. O chocolate branco deles é feito com leite de coco, castanha de caju, eritritol e stevia. Então, e manteiga de cacau, claro, né? É um chocolate muito gostoso, não é idêntico ao chocolate branco tradicional. Não tem como, né? Os ingredientes são diferentes. Mas ele é muito gostoso. E é o que eu uso e que minha mãe hoje consome. Minha mãe hoje come só o chocolatinho branco da Cacau Dourado, que é o único chocolate branco low carb atualmente no nosso Brasil brasileiro. Existem outros aí, mas que tem na fórmula farinha de arroz, é um... o que mais que eu vi? Tem algumas outras coisas que não são baixas em carboidrato. Então, eu prefiro e amo o chocolate branco da Cacau Dourado. E pra fechar, eu preparei pra você uma tabela. Essa tabela que eu tô te mostrando aqui agora na tela, que é uma tabela que eu quero que você printe. Tire um print pra que você possa ter, toda vez que você for olhar, um chocolate novo que você ainda não conhece e queira fazer análise. Então, nele eu coloquei os principais pontos que você precisa analisar antes de comprar aquele chocolate, né, e conseguir encaixar na sua alimentação. Gostou da tabela? Pois é, aqui é tudo com muito capricho, com muito amor, pra que você possa ser feliz e saudável ao mesmo tempo. Tirou o print da tela aí? Tirou? Quando você fizer a análise de um chocolate que você tem, ou algum chocolate que você encontrar no mercado, faz essa análise, coloca aqui embaixo, compartilha. É fazendo o que a gente aprende. Você vai analisar um, vai precisar da tabela. Vai analisar outro, vai precisar. Depois, você vai fazer isso de cabeça. Os passos vão estar certinhos na sua cabeça. E aí, não tem mais cilada, não tem mais armadilha. Porque o conhecimento, ele ilumina, né, ilumina todos os passos das nossas escolhas. Quando a gente sabe o que tá fazendo, e isso vale pra tudo, e não é diferente pra vida saudável, fica tudo mais fácil. Eu espero que você tenha aprendido, que esse vídeo tenha sido de grande utilidade pra você. Se foi, aproveita pra mandar pra uma amiga, né, compartilha esse conhecimento. O nosso Brasil, ele tem milhões de pessoas hoje com diabetes tipo 2, com resistência à insulina, que é o pré-diabetes, e é muito provável que você conheça alguma ou algumas pessoas nessa situação. Então, aproveita, compartilha o link desse vídeo, apresenta pra essa pessoa uma possibilidade, né, de comer um chocolatinho, mesmo ali conseguindo controlar a glicemia. Vamos fazer aqui uma rede grande de conhecimento pra melhorar a saúde do nosso país, certo? Te vejo no próximo vídeo, vídeo aula mesmo, né? Falei muito aqui, mas eu queria fazer um vídeo muito detalhado pra que você não saísse daqui com dúvidas. Mas se ainda assim você ficou com dúvida, usa aqui a área de comentários pra deixar todas as suas dúvidas e logo, logo eu te respondo. Um beijo no coração, muita saúde sempre pra você, pra sua família. Não se esqueça, dá pra ser feliz e saudável ao mesmo tempo. Até a próxima!